Ela é humorista, divertidíssima, imita tudo que é cantora. Marcelo, você é fã dela e ela tem um rabo desse tamanho. Ah, Maíra Scharcken! Gente, que lindo! Maíra Scharcken! Ah, engenheiro de Havaí! Imitando piadinha da Calabreta. Você já foi entrevistada por um comendador antes? Nossa, nunca! Estou te dando essa honra. Come quem? Comendador. Ah, nunca! Muito obrigado por vir aqui. Ai, estou nervosa! Por quê? Parece até que é a primeira vez que eu venho aqui. Você quer beber? Você gosta de saque? Gosto. Traz saque, Juliana, por favor, que ela está nervosa. Se ela já não bebeu seu, ela já não bebeu seu. Gente, eu amo a Juliana cantando. Você gosta? Não, não. Eu amo a sua voz, Juliana. Melhor voz da televisão brasileira. Você gosta? Você quer... Amo. Ela é sua fã. Quer cantar um trechinho pra gente? Canta, canta aquela da Mariah que você... I can't leave... Fala. Agora! Mariah! Mariah! Obrigada, Juliana. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossas horas eu queria ser um Roger. Deixa eu dar uma... Juliana, Juliana, você esqueceu isso aqui, minha filha. E deixa eu beber pra esquecer também. Eu me empolguei. Você é? Hum! Ai, ai, ai. Ok, é verdade que eu tô recebendo aqui uma convidada internacional, porque eu sei que você é nascida na Holanda. Ih, menina, foi. É? Nasci. Ah, a Holanda tu não sabe, né? Tipo, aquele lugar, assim, drogas, né? Mas já era quando você nasceu? Muito sexo, sempre foi, né? É? Drogas, prostituição. Quantos anos você veio pra cá? Eu vim com dois anos de idade. Com dois anos de idade? Você veio, seu pai e sua mãe te trouxer? Não, vim sozinha. O que é pó de respeito? Toma, comendador. Como que você chegou no stand-up comedy? Olha, na verdade, deixa eu explicar uma coisinha. Assim, que eu faço stand-up, mas não faço. Que o que eu gosto, eu me considero bem uma Maria Microfone, e a verdade é essa. O que é Maria Microfone? Porque eu gosto de ver as pessoas fazendo stand-up, sabe? E assim... É o mês, filha? Sim, e eu acabo me apaixonando. Obrigado, querida, porque o comendador, pelo jeito, me odeia. Mas eu não, porque assim, eu acabo me apaixonando. A pessoa tá no palco fazendo stand-up, eu me apaixono, e eu fico cega, e aí vou, namoro. Você já namorou comediante stand-up? Pois é, eu fiquei tão cega, só se olhar que eu namorei. Eu posso falar, não? Eu posso. Procurei no Google... Dá tempo? Luiz França. Congério Vilela, você namorou? Não mostra a foto que a galera... Não, desfigurou no Google. Faz mal pra tua moral, viu? Vai assustar. Acho que pra tua moral não é bom mostrar a foto. O Marcelo, você namorou com o Marcelo? Não, não, a gente só transou. Parece que você namorou o Rodela também, aquele comediante. Rodela? Aquele da boca, assim... Você faz imitação de cantora, Zé? Algumas. Eu sei que você imita... Faz a Vanessa, que eu fiz até no... Você fez no camarim, foi bem legal. Que eu fiz no louco, eu fiz no... Vamos lá. Vamos? Obrigada, agradeço a Deus, esse amor entre você e eu. Apaixonada, foi o que me deu. Foi um anjo que se guarda para a cerca, um cupido, me acertou com sua flecha. Você se chama amor, amor, amor. Você se chama amor, eu tô, eu tô, eu tô. O português tá cagando de rir. O engraçado fica aqui e conta um milhão de piada, o português dá um riso. Ela imitou a ver essa camarga e tá rindo pra caramba. Vai tomar no rabo, português. Agora eu quero ver uma foto sua, do seu decote. Tem outras também. Tipo qual? Vai fazer outras. Tipo qual? Pode fazer. Tem a Britney. Ah, Britney. Ah, Britney. Ops, I did it again. I played with your heart and got lost in the game. Oh, baby, baby. Ops, you think I'm in love. I think I'm above. I'm not that innocent. Eu, como comendador, dou parabéns. É excelência. Qual mais sabe fazer? É... Ah, Zélia Duncan. Zélia Duncan? Qual? Vamos ver. Espero a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas Yeah Espera a chuva cair Nas minhas costas largas Que afagas Enquanto durmo Enquanto durmo Essa foi Maira Charken Muito obrigado por vir E aí